Hello! Boa noite mais uma vez! Boa noite mais uma vez porque a última vez que cá estivemos era de noite e estamos agora novamente de noite. Vamos medir o quê hoje? Soura Tuner! Vamos medir aqui o meu cup! Olha aquele com vergonha! Está-se ali a esconder do ar! Tenhas vergonha, pá! Tenhas vergonha! Acho que o suposto não é esse! Vamos medir o quê? Vamos medir o meu... O chamado carro do povo! Toda a gente gosta do carro! Olha aqui! O Zé do Boné é o carro do Zé do Boné! 100% original! Tenho aqui o escape porque eu já meti este escape mas vamos fechar a válvula, vai estar de válvula fechada para não influenciar muito a potência. Vamos medir o carro original com filtros sujos, filtro de ar sujo, filtro de gasolina sujo... Tudo sujo! Tudo entupido! E depois vamos medi-lo! Depois das revisões, dos filtros, das correias, dos tensores, da bomba d'água... Vamos ver quanto é que ele dá! Olha! Quanto é que vale? Quanto é que ele dá? Fizemos uma aposta no GT e tu falhaste largo! Falhei por 15 cavalos! Falhaste largo! Quanto é que... 25 cavalos! Agora, qual é a aposta aqui para o cup de origem? Pois é, 11. Com um GTD. De origem? Pai, eu vou ser sincero. Este carro cheira um bocado a morto. Este não me bote tanta fé! Se desse os 120, já ficava com o GTD. Atenção! Têm todos os filtros velhos! Eu tinha escape original! Tudo original! Só tens escape final, nós vamos fechar a válvula para não influenciar. Se tira a sexta válvula... 125... Pai, eu digo 120, certinho. Se der os 120, marca de fábrica, já fico contente! Vá, bota! Vamos por isto no roubo! Vou contar aquelas contas do Fúdigo Online... 5 cavalos de escape, 5 das velas... Não, não tem nada! Não tem velas! Só o escape! Mas vamos fechar a borboleta para não dar nada! Os mentimos das suas bandeiras! Ganhas tudo! Vá, vamos pôr o carro ali... Aqui... E vamos medir a ver quantos dá antes da revisão! Bem... Os homens já estão ali a aprender aquilo... Não sei se me conseguem ouvir... Porque a gente tem as vítimas já a continuar... Com o carro estar ali a trabalhar e estar a aquecer... Para estar pesquindo! Os homens já estão ali a pôr as cintas... Agora... Vamos lá ver quantos cavalos dão um capo de origem... Há sempre capos muito bons que dão muito a cavalo... Há capos de origem que dão muito a pouco cavalo... Vamos lá ver o que é que me reserva ali do meu... Do meu super de oreja! Tentei! 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 O que é isso? 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 O que é isso?